Daniela Rodrigues, 17 anos, vítima da violência no interior do estado do Piauí. Depois de 11 dias internada em estado grave, volta para sua cidade, morta, os sonhos destruídos. O sonho dela era ser médica. Estava no último ano do ensino médio e só falava em salvar a vida, ser médica. A jovem não resistiu aos ferimentos e faleceu no último final de semana. Ela e outras três adolescentes foram torturadas e violentadas em Castelo do Piauí. Nesta escola, as amigas se preparavam para fazer o Enem. Os corredores da escola estão vazios. Professores, diretores e alunos foram para o velório prestar suas últimas homenagens. Era nesta sala que Daniela e outras duas vítimas estudavam. Mas hoje ela está assim, triste e em silêncio. Sou professor de três das quatro meninas. As três fazem o terceiro ano do ensino médio. Meninas com futuro todinho pela frente. Todas com seus sonhos de terminar o ensino médio, de fazer sua faculdade. Em específico, a conversa com a Dani rolava um pouco mais à vontade, porque ela sempre se abria mais, assim como as outras também. Mas ela sempre deixava transparecer para toda a turma o desejo de fazer medicina, o desejo de trabalhar fora do país. Ela tinha uma admiração muito grande pelaquele grupo Médicos Sem Fronteiras. Ela admirava o trabalho dos médicos em outros países, países subdesenvolvidos que têm a miséria, a flor da pele. Então ela tinha esse sonho de se formar na área de saúde e de ajudar o seu próximo. Isso era o que mais chamava a atenção. As que retornarem agora, segundo semestre, se possível, a gente já, a direção, os professores, nós já conversamos. E a gente vai dar todo o apoio necessário para que elas continuem os estudos, terminem, se possível, o ensino médio, as que estão terminando, concluindo, que concluem o ano letivo. Mas que a escola está aqui, esperando elas, para que a gente possa juntos continuar em busca do sonho delas. Este comerciante é pai de outra vítima. Ele também foi ao velório para prestar solidariedade à família de Daniele e torce para que a filha se recupere e volte para casa. Eu prometo que ela, dentro da melhora dela, daqui para frente, com fé em Deus, todo apoio que ela precisar, eu tenho fé que o que eu puder fazer por ela, eu faço. O crime, que aconteceu no dia 27 de maio, deixou a cidade de cerca de 20 mil habitantes de luto. Quatro menores e um homem chamado Adão José de Souza Silva, de 40 anos, são os acusados. O relato dos professores sobre a conduta dos jovens impressiona. Um deles, desses menores, ele sempre falava na sala de aula, eu quero ser bandido, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. E, aproveitando a oportunidade, eu estava conversando com outros professores e outros menores, acho que no dia da profissão, que os professores chamavam e diziam, com a sua profissão, muitos deles diziam que eu quero ser piloto de fuga, outro, eu quero ser cartãozeiro, outro, eu quero ser traficante. O que eu percebi, lendo, vendo o histórico dos garotos, é uma estrutura familiar muito desestruturada, a família, a questão do limite, que a família hoje não tem. Lendo uma reportagem, uma mãe dizendo que o filho, aos oito anos de idade, já usava droga. Então, a sociedade, a gente vê, a sociedade, ela dá essa liberdade. Eu vejo que a sociedade, ela pode ser culpada, mas tem que conversar da família. O próprio pai de um dos menores dá um depoimento forte e diz o que pensa sobre o destino do filho. Eu acho que o lado dele é para ficar lá mesmo, assim mesmo, pelos três normais, para ser a melhor. Então, fica numa vida normal, sabe? Que eu nunca disse nada para ninguém, nunca disse nada para ninguém, nem para ele, nem para ninguém, que eu era ruim para ele, nem nada. Ele sabe que eu não tenho dinheiro para dar pé direto, que eu trabalho com esses peixes, essas galinhas e tudo, mas nunca disse assim, Bento, não vou te dar. O negócio é o dar sempre. Em meio à dor e ao sofrimento, a cidade espera a volta das adolescentes para tentar retomar a vida, interrompida pela violência. O público dessa vez não vai parar. Vai forte, minha gente. Vai forte. 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 Vai forte.